Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky e galera, bem-vindos de volta a Cartel Taícom aqui no canal do Wacky, mas é um prazer ter vocês comigo. Vamos continuar a nossa campanha galera e neste momento nós estamos com a missão aqui de produzir pelo menos uma unidade de ópio escondido em vegetais, tá? E depois vender 120 unidades de ópio pelo porto, tá galera? Lembrando que no porto nós só podemos vender coisas escondidas. Galera, eu estava dando uma olhada aqui, tá? No ratio disso aqui. O ratio disso aqui de fato é aquele 4 para 1, então ele suporta 4 fazendas para 1 fazenda de vegetação porque é a quantidade de coisas que a gente gasta aqui, tá vendo? É 1 vegetal para 3 ópios, na verdade então ele suporta 3 fazendas. Então 1, 2, 3, está sobrando 2 aqui, tá vendo galera? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou construir mais uma fazenda deste lado, tá? Vou colocar ela nesse ponto, eu sei que a eficiência está em 60%, mas ilis, olha ilis. Beleza, acho que ela está aqui dentro do range, beleza. Poderia trocar, não dá, não dá. Vamos construir mais uma fazenda aqui e nesta fazenda nós vamos produzir vegetais também e se for o caso nós faremos uma terceira fazenda, tá galera? Por enquanto é isso, então deixa as coisas acontecerem aqui. Ah, nossos caras estão, eu nem me lembro o que eles estão fazendo. Ah, outra coisa que eu notei aqui é que isso aqui está desligado por algum motivo, então vamos reativar. Ah, o Wilson tomou o ópio da pista de pouso. A Riga Wilson tomou o ópio da pista de pouso. O tenente tomará o recurso até receber pagamento regular. Ué, what? Primeiro que é essa aqui, a Riga Wilson. E ela está recebendo, em teoria. Sei lá. Estão produtos aleatórios no porto. Estranho, será que é porque lá eu não tenho grana e ela tem que ficar num lugar onde ela tem dinheiro? Para ela poder receber? Você pode receber dinheiro sujo também. Não precisa te pagar com isso. Ah, sei lá. Estranho, estranho. Vou tentar descobrir o que rolou aqui, galera. Ah, uma das coisas que nós vamos fazer é editar, né? Eu não tenho nenhum padrinho e nenhuma madrinha mulher, tá, galera? Então, isso aqui eu vou colocar como se eu não tiver tigres, tá bom? Para não gerar confusão. O Vantelso já está aqui e tem a Riga Wilson aqui. Ele vai ser o meu querido Gusta Games, tá bom? Beleza, galera. Vamos deixar as coisas acontecerem. Deixa eu aumentar a velocidade. Nós estamos ligando o AWP. Esse cara aqui, eu acho que ele está... Ele está fazendo entrega de AWP aqui, né? Não é isso? Eu acho que é exatamente isso. Aqui já tem bastante AWP. Então, a gente nem vai conseguir exportar tão rápido assim, na verdade. Ou talvez consiga. Talvez consiga. Não sei. Mas está dando uma bela grana ali. Isso aqui... Por favor, construa. Ninguém está construindo? Por que? Por que raios de motivos que ele não está sendo construindo? Eu acho que os caminhões daqui estão todos ocupados. Para falar a verdade. Acho que é exatamente isso. Selecciona, por favor. O que você está fazendo? Fornecedor de caminhões? Adicione dois veículos, proprietário, para melhorar a logística boa. Onde eu gostaria de ir? E você... Está fazendo aquilo ali? Não, você está fazendo... Está se movimentando também, né? Ok. Interrompe isso aí. Vem para cá. Deixa eu ver se o Arriga ali já resolveu... Já... Ele não pegou o grana. Vamos pegar uma grana aqui. Entregar. Ué. What? Não tenho dinheiro aqui. Espera. What? Cadê meu dinheiro? Cadê esses 12K aqui? Onde eles estão? Será que eu consigo ver, galera? Eu não estou conseguindo achar. Onde eles estão? Será que eles estão por aqui? Aqui tem 270, 270, 270. Mil... Ah, já sei. Nós estamos lavando aqui, né? 2.100, ok. E do outro lado aqui, 5.300. Tá, isso dá 7.000. Ainda deveria ter uma grana em algum lugar, hein? 90, 90, 90, 270, 270, 270, 270, mil. Custa 50 para funcionar. Aqui eu não tenho grana. Ah, enquanto eu não tenho o que fazer, não. Realmente a gente está sem dinheiro. Limpo. Que coisa. Esse cara aqui, em teoria, deveria estar entregando ópio para cá. Eu acho que está, inclusive. A gente está fazendo uma grana. E eu precisava entregar algumas encomendas para lá também. Você... Eu já adicionei o porto. O problema é que a gente não está fazendo esses ópios mesmo, né? Eu tenho bastante ópio e falta vegetal. Isso aqui não foi... Essa fazenda aqui não foi feita. Falta 148. Falta 148. Aqui está sem dinheiro. Ali tem uma grana. Vamos fazer o seguinte. Move para cá. Ah, chegou o grana lá. Beleza. Agora eles vão entregar aqui, eu acho. Certo? Esse armazém aqui, ele não está enchendo de ópio, né, galera? Esse armazém aqui, ele está sempre... Você está desligado, inclusive. What? Não. Vamos desligar. What the fuck? Por que esses negócios desligam? Será que é algum botão? Aqui eu aperto. Deixa eu te explicar por que eu fiquei sem dinheiro. Inclusive, o negócio aqui parou de rolar. Tá? Deixa eu ver se isso aqui está enchendo... Uau! Está enchendo muito de ópio. Ah, você continua... Parece mais dois caminhões aí. Eu acho que é uma boa. Só o fato de você adicionar dois caminhões aqui, isso ajuda infinito. Onde você foi? Você foi entregar ópio? Não, é o outro cara. Ah, o terror e indignação está grande aqui. Deixa eu ver esse cara. Em teoria, ele está... Você deveria fazer uma venda, né? Interrompa isso aí e vamos tentar fazer mais uma venda. Faz uma venda. Vamos fazer um acordo. Entrega 200 unidades de ópio com 20% de bônus. Isso não me parece bom. Fechado. É isso aí. Então vai. Entrega ópio para cá. Para a gente fazer uma grana. Beleza. Ok. A alcina está funcionando, galera. Yes. Vou ficar de olho aqui. Porque... É, não. Nós vamos... Por que que esse negócio negou? WTF? Está zoando, pô. Entrega uma grana. Ok, vai. Agora interrompe. Pronto. Fornece os caminhões aí, boa. Amor de Deus, para com isso aí. Beleza. Está funcionando de novo. Eu acho que isso aqui está desligando, galera. Porque realmente está ficando sem grana. É isso que está acontecendo. O quê? O quê? A Riga veio e me matou? Eu acho que a gente esqueceu de fazer o pagamento dela, galera. Ai, está bom, né? Vamos tentar fazer alguma coisa aqui. Vamos tentar... Sei lá. Porra, Gusta Games. Ok, galera. Vamos começar aqui de novo. O que que aconteceu, tá? O que que está acontecendo? Nós estamos lavando muito dinheiro. Esse é o problema. Aqui tem 4.200 reais sendo lavado. 4.200 dólares. E aqui 6.400. Então, todo o nosso dinheiro basicamente está aqui. Entendeu? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar a empresa de táxi aqui como destino, tá? Por enquanto. E eu vou juntar uma grana. Porque é isso que está nos atrapalhando. Outra coisa que nos atrapalhou foi isso aqui, ó. Tá? Isso aqui não está na ativa, é muito ruim. Porque isso aqui é nossa fonte de dinheiro. Tá? Isso aqui está ok. Isso aqui está ok. Não preciso mexer nisso aqui. Esse cara aqui... Vamos interromper a entrega. Eu quero que você fique ali dentro. Para a gente ter mais caminhões. E nós precisamos da nossa outra fazenda aqui, né, galera? Precisamos da nossa outra fazenda para conseguir fazer os produtos aqui, tá? Senão a gente não vai conseguir. Então, deixa as coisas acontecerem. Ativei aquilo ali de novo. Deixa esse cara entrar ali e ficar ali dentro. As outras coisas aqui estão ok. E deixa eu clicar aqui na riga. Realmente a lealdade dele está caindo, tá vendo? Muito caro, né? O problema dele é que ele é muito caro. Será que eu consigo demitir? Será que eu consigo demitir, galera? Deixa eu ver. Aparentemente não. Tá, vamos pagar ele com dinheiro limpo por enquanto, tá? Vamos pagar com dinheiro limpo. Vamos pagar com dinheiro limpo. Porque dinheiro limpo a gente tem ali uma boa quantidade ainda. Ok. Agora eu acho que... Agora eu acho que não vai dar game over, não, galera. Agora eu realmente acho que não vai dar. Você está colocando os caminhões extras aqui, né? Esse cara aqui está acontecendo. Aqui eu estou sem grana, mas eventualmente nós vamos ter. Já tem 58 ops ali para vender. Vai vir milão de dinheiro. Isso já vai dar uma ajuda, beleza? Já veio milão. E ele foi para mais dois mil e trezentos. Então agora nós estamos começando a ter o dinheiro de novo, né? Então você vai sempre entregar. Sempre entrega a grana para cá, vai. Não está fazendo nada, faça isso. Acho que isso é uma boa coisa para se fazer. Você desativou de novo? Não. Perdendo o controle. Ah, tem que ficar lá, né? Porque senão a gente perde o controle, ok? Mas beleza. Eu peguei uma grana. Aí você interrompe e fica ali para proteger esse lugar para a gente. Chegou uma grana lá? Tranquilo. Pronto. A gente está recuperando o controle de novo. Aqui eu desativei a lavagem, né? Então aqui a gente tem 2.400. Aqui a gente tem 5.500. Está ótimo. Está tranquilo. Ah, pera. O que? Todos estão se divertindo no festival. Eu sou homenagem. Duração um dia. Aumento de lealdade 14. Uau. Será que vale a pena? Vamos fazer isso aqui? Vamos fazer. Aumenta a lealdade aí. Vamos ver. Deixa eu ver se a lealdade é aumentada dos súditos. Vamos ver. Vamos ver. Não. A lealdade que apareceu foi aqui, ó. Respeitação, respeito e idolatração. Hum. A lealdade aumenta ao comprar produtos e recursos nos vilarejos, construir propriedades e aumenta a lealdade nas cidades de doações para eventos especiais. Interessante. Vamos saber. Beleza. Essa fazenda aqui ficou pronta. Eu quero que ela produza vegetais. Eu preciso de uma grana ali. Você está desativado. Crap. Tem um grano aqui? Não tenho. Tem um grano aqui? Não tenho. O negócio está feio, galera. Ele está precisando de dinheiro. Deixa a grana chegar. Beleza. Eu vou pedir para ela entregar dinheiro rapidinho. Ok. A gente vai precisar porque os caminhões parando é tipo muito ruim. Tá. Os caminhões parando é muito ruim. Ok. Entregou. Em teoria, eu deveria ter entregue, né? Tá. Usa dinheiro normal aí. Vai. Vocês não estão funcionando ainda? Ok. Você também usa dinheiro normal aí. Vai. Porque é o que está sobrando para a gente. Tá. Minha manutenção está um pouco alta. Definitivamente está. Interrompe entrega. Para com isso. Fica aí para recuperar esse lugar aqui. Beleza. Ok. Deixa eu olhar aqui. Você. 170. Está tranquilo. Está no porto. Não consigo te demitir por aqui. Sinceramente, acho que não. A tia pequena. Ah, não. Realmente, eu não consigo. Tá. Eu tenho que voltar os nomes, né? Vamos voltar os nomes. Você era o Gustav Games, se não me engano. Gustav Games. Perfeito. E você era a Tiles. Tiles. Pronto. Ok. É isso. O que está rolando? Tomou ópio, né? Tá bom. Cara, eu tenho muito ópio. Eu tenho pouca exportação. Isso está sendo o meu problema aqui. E eu não consigo aprimorar isso aqui, né? Tenho que construir um centro de pesquisa antes. E aparentemente, isso aqui também está desativado por algum motivo. Mas tem uma grana lá, então. Vou aumentar aqui. Tomara que a gente consiga. O que está rolando? O que é isso? Isso aqui é meu carrinho? Ah, pegou uma grana ali e tal. Exportei algum ópio? Exportei, galera. Está quase nos 120 já. Uau. Boa. Boa, boa, boa. Gostei. Ok. Vamos fazer isso, tá? Pagou um suborno pelo Porto Roja. Ah, tem que pagar uma grana lá. Tem que pagar uma grana lá para manter. Terror aumentou. Ok. Tranquilo. Beleza. Agora a coisa está indo, galera. Eu vou esperar isso aqui. Eu vou esperar isso aqui dar certo, tá? A gente completar isso aqui. Eu já volto com vocês. Galera, meu armazinho aqui ficou lotado. Ele está lotado de grana, está vendo? Porque eu não estou buscando isso aqui. Consigo buscar aqui? Ah, eu consigo buscar. Então, vai para lá também. Eu vou ajudar a tirar o dinheiro daqui. Isso aqui é perigoso porque aumenta a chance dos policiais virem aqui. Certo? Que está cheio de dinheiro sujo. Então, isso é um grande problema. Deixa eu chegar aqui. Beleza? Eu quero que você sempre entregue grana para cá. Entrega aí que é melhor. Beleza. O que você está fazendo? Por que você está levando o fucking dinheiro para cá? Deixou o negócio funcionando. Você pode interromper a entrega aqui. Por enquanto é isso. Beleza. Completamos o carga falsa, o que é maravilhoso. Você pode interromper isso aqui. O marasmo despertando o porto é interrompido pela buzina de um barco. Miguel e César investigam as docas juntos. Você sabe, César. Talvez tenhamos melhorado o nosso humilde casa rápido demais. Faz parte dos negócios. Estamos sempre buscando um lugar ao sol. Vai direto ao ponto, Miguel. Se tem uma coisa que eu aprendi com a religião é que homens que falam em códigos dificilmente sabem o que estão falando. Miguel ria, oferece cigarro a César. Ele aceita. Muito bem. As vendas pelo porto podem gerar bons lucros. Mas estamos pagando os olhos na cara para o prefeito fazer vista grossa. Esse empecilho não existiria se tivéssemos o controle da região. Entende? Acredito que sim. Mas Porto Roja pertence ao governo. E não uma gangue como o Porto. Como podemos tomar eles? Você se surpreenderia com o pouco valor que os políticos dão ao seu povo, meu amigo. Se falarmos com eles, tenho certeza que poderíamos fechar negócio. E assim que o acordo for cumprido, a região estará sob o nosso controle. A vizinha do barco soa de novo. Os dois homens acenam enquanto observam adentrar na névoa noturna. César parte para a cidade. Miguel exibre o sorriso lar. Estupendo. Legal. Então agora, tenho que falar com o prefeito, aceitar a missão dele e assumir o controle da região. Beleza. Eu quero que esse cara fique aqui mesmo. Eu prefiro que ele fique aqui. Porque aqui ele vai conseguir fornecer caminhões para esse armazém. Que é onde realmente eu preciso de caminhões. Você pode fazer uma venda, tá? Fazer um acordo. Uf. Cliquei errado. Cliquei completamente errado. Mas tudo bem. Ahm. Por favor. Uou. Dois dias para investigação aqui. Dois dias para investigarem aqui. That's not good. Eu preciso parar as operações aqui. E eu preciso entregar. Devolve o ópio para cá. Deve o ópio para cá. Devolve o ópio para cá. E alguém tem que vir buscar essa grana aqui. Você move para cá. E vamos pegar aquela grana ali. Urgentemente. Porque se nós formos investigados e aqui tiver alguma coisa. A gente está ferrado. Tá, galera? Já já a gente vai fazer esse negócio aí. Deixa o negócio rolar aqui. Ok. Ah. Entrega. Uou. Ainda tem muito ópio aqui. Grana para cá. Daí a gente interrompe a entrega. Por favor, busque esse ópio. Uou. Pera. Eu já sei o que está acontecendo. Você está entregando mais ópio lá. Não. Para. Para, por favor. Para, por favor. Pior que ele vai ficar lotado também. Você está entregando lá do outro lado. Você. Move para cá. Dois dias. Uou. Pera. What? Está lotado também? Não, né? Opa. Opa. Lotado de ópio. Ok. Talvez eu tenha que desativar algumas produções aqui, galera. Vamos desativar um pouquinho, porque senão não vai rolar. Você. Vamos entregar todo o ópio. Entrega para cá. Para cá. Para cá, talvez. Ainda tem um tanto. Vamos desativar isso aqui rapidinho. E vamos desativar isso aqui. Olha, isso aqui deixa ativo. Deixa ativo. Pronto. Eu só não quero que entregue coisas aqui. O importante é isso. Beleza. Isso aqui para quê, galera? Eu tenho que limpar esse lugar, tá? Extremamente importante que eu limpe esse lugar para que a investigação aconteça. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aparentemente não. Está completamente vazio. Então, a investigação pode acontecer. Beleza. Grande inimiga, aviso nas proximidades. O que eles vão fazer? Eles vão atacar onde? Eles vão atacar aqui. Yep. Porque eu vacilei, né? Você move para cá. E você move para cá também. Talvez você não precise, mas você precise. Move para cá também. Vamos retomar o controle ali. Isso é importante. O cara está vindo. Vamos retomar o controle lá rapidinho. O cara é muito rápido, hein? Uau! Vai ter um cara com 1 de nível aqui. O que não ajuda muito. O que não ajuda muito. Tá. Chegou. O ataque. Deixa eu ver como é que está isso aqui. 3 contra 6. Eu realmente preciso de mais coisas aqui. Agora 5. Isso aqui não ajuda. Você vai ter que mover para cá também. Na verdade, o nosso cara mais forte ficou ali, né? Esse é o detalhe. Ok. Então vamos conversar com o prefeito, né? Vamos conversar com o prefeito. Dizem que, como prefeito, você é responsável por tudo nessa região. Olá! Sim, você está certo quanto a isso. Então tá. Sabe a que estou assumindo o controle dessa região? Hum... Já ouvi uma história algumas vezes por aqui. Vamos precisar chegar a algum tipo de acordo. Posso negociar com pessoas importantes, mas você terá que me ajudar em troca. Certamente não foi por acaso que virou prefeito. Agora, diga os seus termos. Ok. Poder de confiança. Tranquilo. A gente tem que fazer alguma coisa. Ah... Eu já fiz tudo. Entregar 50 mil de dinheiro a Puerto Roja. Como que eu vou entregar 50 mil de dinheiro a Puerto Roja? Basicamente, eu tenho que trazer dinheiro para cá? E é dinheiro limpo? Será que é dinheiro limpo, galera? Talvez seja dinheiro limpo. Talvez seja. Tá bom. Isso vai demorar um pouquinho mais. Ah... Deixa eu ver como é que está isso aqui. Vamos resolver isso aqui também. Beleza. Agora nós estamos vencendo, né? Beleza. Ok. Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar esse episódio. No próximo episódio, eu vou tentar descobrir se lá nós devemos entregar dinheiro limpo ou dinheiro sujo. Tá bom? Mas que eu apresento vocês comigo. Aquele abração do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.